Ah, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Vem com morenice a desfazer a morena aqui Mas isso é DJ Google Play, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Vem com morenice a desfazer a morena aqui Vem com morenice a desfazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faz com você Se il aime e fala, vem com morenice a desfazer a morena aqui Vem com morenice a desfazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faz com você Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Ai caralho Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Bravo tem nome, porra É o Nero no beat, porra É o Nero no beat, porra Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada